Fala aí rapaziada, Bocão de FM da Zero, iniciando mais um videozinho. E galera montando o caminhão para mim tô montando para vocês, vocês sabem que vocês é demais, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha só, olha que legal, é isso mesmo, mostrar para vocês aí, peito no meu, quem me conhece sabe que eu sou aborrecido e eu faço as coisas para vocês como se fosse para mim, por isso que Deus me abençoa, que eu faço, top né, vai mostrar para vocês, a sua próxima nave, acredita, link vai para a descrição, eu não sei se esse vídeo já vai estar, qualquer coisa corre lá no meu Instagram e acredita que esse é seu, alô turma, vou mostrar para vocês aqui detalhes no meu, então já chega dando like, curtindo e compartilhando, já encaminha para o amigo aí para ver esse vídeo, para ver se ela vai gostar desse carro e participar da ação, tamo junto. Eu vou carregar para o seu patateiro, é que você está querendo me colocar aqui, ó, batateiro, tamo gravando para o canal aqui, ó, sai aí no vídeo aí, manda um salve aí para o povo, aí para o canal dele aí, ó. É lógico, só acabar de ajeitar agora, agora vamos chipar, vamos colocar a descarga, lameirar um terbocão e botar para correr, aí como é que é o seu nome? É Leandro, vado da batata, né, Leandro, vado da batata de Recife, galera, aí ó, aí Leandro, ó, manda um salve para o galera do canal aí, manda um salve aí, Leandro. É isso aí, galera, então vamos mostrar para virar a câmera, vamos mostrar para vocês aí. Aí, rapaziada, tamo aqui no Chiquinho, Chiquinho enrolado, então vai, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês, esse é meu e esse é seu, certo? Esse é meu e esse aqui é seu, feito no mel, mostrar para vocês, pintei para-choque, também não tinha alguns imperfeição, galera, tipo aqui sim, que isso aqui é normal de pegar, tinha uns machucadinhos em alguns lugares, assim ou outro, tinha o nome da ex-dona, eu tirei, por que que eu tirei? A gente nem precisava ter gastado dinheiro com isso, mas se fosse meu eu não queria e talvez você também não vai querer, então eu tirei, tinha marcado, não é desfazendo dela, hein, galera, antes de começar a bafafar na internet, mas é um trem que se fosse para mim eu não queria, pintei o chassi desse caminhão todinho, ele tinha muita imperfeição, nós fizemos esse chassi no mel, o chassi tinha muito machucadinho, olha aí para vocês verem, feito com carinho, olha aí, pintei para a lama da cor original, olha aí, lembrando que pode ser se eu entrego com você qualquer lugar do Brasil, os tancão de alumínio, descarga de alumínio, escadinha, só essa escadinha que foi no censo aí, galera, e aí, vai bater um detmol? Hã? É o que? Vai bater, então? Vai embrasar? Vai embrasar, olha aí o nosso velho que está ligado, olha, o GFM001, Está molhando o meu scanner lá, olha, está igual eu esses dias, né, o que eu fiz esses dias aqui sem querer? É, molhou os heróis, molhou os heróis, estava lavando os 113 aqui, galera, os heróis passaram do lado e joguei o detmol lá dentro do carro desse, sem querer, Foi mal não, foi quente, falei com isso, galera, foi mal aí, foi péssimo, é porque eu estava de cá do bico do 113, eles passaram aqui sim, molhou lá dentro da viatura todinha, Olha aí Hã? Ó, aquele ali é meu e esse aqui pode ser de vocês, hein? Bom, quem sabe se ele for crescendo esse aqui, se ele vai também Olha Olha aí, ó Mesmo? Rádio Fofoca falou? Não gerente pra nada aí Não, é, tem uns aqui que estão falando agora já que você tem um carro pra mandar patinete pra nós Ó Manda um salve pro galera do canal aí Já que você é meu tele-espectador Ô, trazer as peças aqui, tá saindo o canal aqui, ó, trazer as peças aqui pra acabar o carro aqui, porque ninguém aguenta mais não, ué Pois é, ué, olha aí Tamo lavando a cremosa, ó Hã? O Chiquinho estragou o telefone dele, não sai áudio aqui não Fala comigo Tamo, bora, bora, olha aí É isso aí, Tamo Pera, agora mesmo você liga pra ele aí que eu tô dando coisa aqui Ó, galera, é o Thiago do Guide Tchau Ó, o que que você vai trazer pra mim? Segura aí, ó Abre Aí, ó, tamo comemorando E o carro do cowboy também da esposa dele, galera Tá pintando aqui no Chiquinho também Ó, quem for seguidor meu aí, quiser pintar um carro com ele aí, tem desconto Olha aí, a cremosa Ih, jogou tudo na cremosa Olha aí Tu é doido Aí a carretinha, galera Acabando de jeitar uns trens Pra nós começar a dar as carradas, né? Bora, bora Tá rolando um grau aí, Henrique É, o Chiquinho Barros É, é meu pivete Passou por outro pela seca, Henrique Nossa, lembra de roubar a mil? Praticamente eu roubar a mil, eu passo a medacê Agora tem que ser por lá no cinho, né? Você lembra do TBT roubando a mil? Lá no Goiás, você lembra? Aham Meu Deus Pra ainda não gritar o pescar Prechado, meu pivete Isso aí é errado, viu? Hã? Isso aí é errado É mesmo, é só quando eu tô empolgado, né? Bora dar um rodeado no carro aí, povo Aí, aí Vamos dar um rodeado no carro? Olha o baiano, ó Olha o baiano, tá bom? Olha o baiano, tá bom? Olha o carretinho alto da gota, velho Olha o ferramento, doido Carro de pivete Ó o voyaginho ficou na pegada Chiquinho deu o grau no pivete Voyaginho pra nós Vem, galerinha Aí tem a senha Mas saiu no grau, viu, velho? Chegou o prêmio de loteria Você joga, joga, joga Na hora que vem Eita, mas ficou bem feito É um serviço de qualidade E pá, ainda tá lá de baixo Nossa, velho Ele já tá lá de baixo dos eixos Enfiou lá no meio De baixo dos eixos lá Dando grau, velho A noite passada, um e meia, dez grau E ele tava dando grau Lá no posto da velho noite Entendeu? O Gustavo falou, é Foi Um e meia da manhã, dez grau Cheguei três e meia, quatro horas da manhã Não animei nem desci dentro do carro Não vou mentir E ele tava no grau Foi Te mandei mensagem, tava saindo no Montes Claras É, tem boca não O carro é massa mesmo Certeza Respeita a origem do meu pai Foi eu que ensinei vocês Andaram focando Que é nome que eles carregam E aí, Tchacanã? Bora, não E aí, gente boa Beleza? E o Fala, rapaziada Síndrome por aqui Pai aí, muito massa Aqui ele tá massa mesmo Estão olhando um grau doido Brasil Olha Agora vou mostrar pra vocês 103 Nós engatou ali Que é a caita do bim Olha o que ficou bonito, velho Não, vai levar pra ir lá em partes Porque tá pra cair Tá aqui no P.O. Descarregou aqui Aí Boa, viu? Deixa eu ver uma foto aqui Deixa eu ver Carro doido Eu vou mentir com vocês não, velho Eu prefiro um caminhão mais velho Dá um trabalhinho Dá Que isso? Uma curva? Não, cara Aí é tão massa, velho Você trabalha contente Mas um carrão da hora É Outro nível Sabe o que acontece? Carro novo Você só anda bufadão Tá lá Tem um carrinho doido Agora um carro velho O cara vai todo empolgadão E cuidando Desvindo detalhes Que tá mexendo com pneu Eu parei aqui, ó Até que eu tô bom Estacionado, hein, sô Tô começando agora, galera Tô começando agora, galera Ali é o vinho Qualquer coisinha que eu faço Eu acho massa Eu empolgo A gente tem que ficar feliz Com a gente mesmo, né? Não Hoje em dia ninguém mais elogia a gente Só quer saber te falar mal É raro um elogio massa Produtivo Tem algumas críticas também Que servem de incentivo Mas Eu critico as pessoas Mas é pra incentivar Olha que doido Olha aí, velho Não tem que fazer, não Seu 103 é o 103 Olha isso aí, sô É Até se eu abrir o telefone Pra uma foto, pai, velho Um carrinho mais, velho Tem o seu lugar Tem o seu habitório Tem o seu origem Por isso que eu dou valor Em cada carro Que todo carro Tem uma história pra trás, certo? Você não sabe A luta peleja Como é que o cara Que o cara tá ali Pra ter as coisas Tanto que hoje em dia É difícil ter as coisas É não? Tá um frio 16 graus que tá aqui Um frio do cranco Ali, ó O dono da carreta Aquilo ali, ó Veja só Você que falava Você não sabe Ele não tá bem Vocês viram aqui, velho? Ele não tinha blusa O que que ele fez? Não sei o que Será que é ele? Aí, cara mais louco Mas o carro novo Tem seu lugar demais Gente, olha aí Uma clara Que máquina Aqui dentro é um automóvel Lá atrás é um caminhão Você conseguiu arrumar a blusa? Não Quem arrumou pra você? Ali Olha o camarão É isso aí, ó O baby Oh baby Olha o baby Com que ideia o baby Olha o baby Que máquina Ele tá tão massa, galera Você não tá entendendo O frio que tá aqui, não Você tá de parabéns Pela sua liga Certeza O FHzão preto Ficou dessa altura aí também É porque nas fotos Não dá pra aparecer Olha Pareceu um tarpito Da conta do meu carro Por que que é isso? Da conta do meu carro Mostra pra galera Se eu tudo alto Não, não, não Não, não Toma o controle Você vai mostrar Então Aperta aí pra subir Aqui galera, ó Bora lá Aqui embaixo, ó Certo? Olha aqui, ó Aqui embaixo Agora pra levantar pra vocês verem, ó Esse aí no tudo alto Tudo alto Tudo alto Olha aí, ó Agora ensina a técnica pra rapaziada Quando nós passamos num lugar muito ruim Aí quando está num lugar muito ruim Estamos no seu controle Quando está num lugar muito ruim Nós vai marchar as bolsas Já o meu Não dá pra fazer isso aí Não dá pra mexer com as bolsas Mas vai trocar ele, né? Ele não é doido? Ele não é doido, né? Olha o sujeito Estoura o busão preto não, carolo Nem Foi balde O FH também ficou massa É porque ele não está aparecendo ainda Outro está tremendo, ó De free Estou com o free Esse aqui é carro É carro de doente, filho Nem igual o meu Carro de doente É, né? Olha aí Que frigo eu estou nela Estou falando sério Estou mentindo para vocês, não Fui, adeus Está um frigo dramático 40 bate zero Olha que bitola Seja fã do seu próprio amigo Como se diz o povo Eu sou babão nele mesmo Não estou nem aí, não Ele é um cara massa Olha aí Tem que olhar um cara massa De vez em quando Nós dão umas DR Mas é massa Ó Oi Eu, mas minha mulher Só não deu namorada Nesse caminhão Nessa viagem Porque você estava junto com nós Sério? Ia inaugurar? Eu tinha namorado Com ela aí dentro Ia inaugurar? Ia inaugurar Mas ainda vai dar certo Você vai viajar junto Não, nem que estou lá Na porta de casa Entra aqui, mulher Vamos ali Olha ali dentro da caminha ali Na porta de casa mesmo Vou mostrar para você Dentro do caminhão Aí você é feito igual eu, né? Porque meu pai não está entendendo Um Chevroletzão, né? Ah, acho que está faltando É isso, né? Não Aí eu vou dar uma calibrada Aí dentro dessa caminha Que você não está entendendo Ó Acho que está faltando É isso, né? Não Com emoção? Não pode ser Quando o chiquinho Quando acaba de chugar seus nomes Certo Eu acho que ele jogou em direto Para ajudar ele Ô, doido Ô, maluco Vai lá pegar um pano Lá em cima do carro Beleza? E é da feira Um pano Lá em cima daqueles carros Para nós Passar aqui Fazer um favor Vai dar certo Ô, está fazendo É muito frio, doido É por isso que o treino Quer enxugar Está 16 graus, maluco Tá vendo? Sério, aí Aqui, ó Eu fiz um vídeo É, louco Ó Pesa Ó, o carro Olha aqui Aí, ó É, tá um parceiro Tá um louco preto Não, é na roda Vai lá Pesa se eu passei Aí, ó Mas vai dar certo Troca na carteira Ô, peraí Ah, ô Cartão aí Cartão está aqui atrás Telefone aqui, ó Para o pessoal ver Vem que é? Aí, ó Aí, ó Viu? Vamos lanchar, doido Vamos lanchar Lanchar Chegou? Chegou? Vamos Colei Ô, gente Vê se me parece Com um mini craque Olha aqui Olha aqui, Dennis Acho que você é o Dennis, mesmo Esse que é o dono da carreta lá, ó A gente vai levar pra ele Tava lá no posto Lá depressivo Falei, vamos ali Dar uma volta com nós Tava hartinha De passar de frio, hein O Mario Tava Usou pra ele Ó Mas não é vergonha Olha o correria, velho Acho que ele é o correria mesmo Garrafada toda hora Ah, é mesmo Agora eu vou bater cabeça a noite inteira no tranceiro ali Pensando no que fazer no caminhão agora Ô, nós temos que dar a pasta Tirar o meu patinete de lá Dar uma pasta no QK Ah, o que nós faz? Tá isso, nós temos que dar o grau Tadinho Eu saltei ele na ação Tá louco? O povo vai te matar, cara Ameaçado Eu sou o primeiro a ameaçar você A primeira vez que você quis vender Ele eu quase meacei Você quer ver o meu carro agora? Eu quase te ameaçei Ameaçar eu ameaçei, né? Você quer ver o meu carro agora? Você não achou o roxo? Pegou Deixa ele pro seu filho, só Ele não faz nada Ele não incomoda ninguém Boa, velho Eu tô quebrado agora Tá não Vai dar certo Deixa só o cinto Botar o carro na pista E vai dar certo É Você vai dar futuramento Ou você vai ser igual o calvão? Deus abençoar Vai dar futuramento Tá pronto Balançando o pote Calvão é só notícia Ô, torou o pneu aqui Ô, o peixe de bola arrancou Ô, bateram na carreta aqui parada Aqui no pão Deus abençoar Que vai dar tudo certo Então é isso aí, rapaz Depois não é que dá mais Tô até agora gravando Falando mostrar o 113 pra isso Então vale comigo Tchau Fala aí, rapaziada Bora então finalizar o vídeo Rapidinho Porque o vídeo já ficou muito longo Rapaziada, agradecer a cada um de vocês aí Que tá acompanhando a gente Não, não vai sair Não vai sair Zequinha Galera, ontem foi o resultado da ação Do carro do Gustavinho Salva patrocínio O motorista de caminhão É, muita gente conhece o rapaz aí Da região aqui Dessa vez saiu pra cidade vizinha a minha 70km Da minha cidade É isso aí Agradecer a cada um então Cada um de vocês que participou da ação Pra tá ajudando o Gustavinho Repara minha cara Nossa, eu tô todo destruído Falou, turma E é isso aí Costinha saiu pra patrocínio Rapaz escolheu o carro Era o carro 10k Vamos fazer a entrega Vamos ver o vídeo do Gustavinho chorando Pra entrega, né E é isso aí Vou liberar o link pra vocês Ver se já tá na descrição do vídeo aqui Do 113, hein Falou? Tamo junto Papai do Salve, né Só cada um É nóis costum пaça E é isso aí Vamos ver o trabalho あー Tchau.